O que foi? Resolvi tomar banho. Vou lavar o dedão, o cabelo, até a orelha eu lavo se eu quiser. Eu também. Se eu quiser, se eu tomava gelado. Fofurinhas, terminaram de tomar o banho que eu mandei? Claro, mamãe! O sabor é de uva, mamãe! Mamãe! Não tem nada mais gostoso que a relação entre mãe e filho. Novo Frisco. Mais gostosura entre mãe e filho. Não disse que tomava gelado?